Tá garoando lá fora, bolei a perna gaúcho E sem ficar pro alpão de peixe malão não precisa ter luxo Deixa a tristeza de lado, gaúcho amigo Tá garoando lá fora, bolei a perna gaúcho E sem ficar pro alpão de peixe malão não precisa ter luxo Tá garoando lá fora, bolei a perna gaúcho E sem ficar pro alpão de peixe malão não precisa ter luxo Vem me contar das tristezas que está batendo o teu coração Eu soube que a China que amava as partidas De ti desistiu, foi pra outro lincão Não liga pra isso, vai vendo o repuxo Tá certo gaúcho, a China é potra Bolei o amargo da cuia prateada Isso não é nada, tu arruma outra Tá garoando lá fora, bolei a perna gaúcho E sem ficar pro alpão de peixe malão não precisa ter luxo Senta aqui perto do fogo, me fala da mágoa e conta a história Eu também te conto o que passou comigo Gaúcho amigo, saiu a história Não lembro o dia, mas foi certa vez Uma China me fez sair fora fora Amei a danada e segurei no braço Passei-lhe o nosso e mandei abrir fora Tá garoando lá fora, bolei a perna gaúcho E sem ficar pro alpão de peixe malão não precisa ter luxo Não chore, não tenha tristeza Enxugue-te e planta o que cai no teu rosto Tira da lembrança esta China na leva Apaga esta treva de mágoa e desgosto Faz o que eu fiz uma outra Arranjei com esta casei Garanto que presta vida Mas se for falsa eu suspeito Bala e meto na bala no meio da festa Tá garoando lá fora, bolei a perna gaúcho E sem ficar pro alpão de peixe malão não precisa ter luxo Tá garoando lá fora, bolei a perna gaúcho E sem ficar pro alpão de peixe malão não precisa ter luxo E sem ficar pro alpão de peixe malão não precisa ter luxo E sem ficar pro alpão de peixe malão não precisa ter luxo Amém